Eu quero rapidamente agradecer ao doutor Aron, delegado da Sociedade, que eu não conhecia e tinha o prazer de conhecer hoje, e também ao José do Método da Superintendente. E também gostei de dirigir uma palavra a respeito do que o Método falou quando ele chamou humilhadores de Baquinhos do Zé Pé, de uma coisa assim. É, exatamente, mas eu quero dizer que essa carabuça não serviu para mim, porque eu sempre fui justo nas minhas provocações, sempre fui uma pessoa correta nas minhas contribuições, nas comissões, tanto de justiça como de finanças, e sempre procurei fazer um trabalho o melhor possível para uma melhor maneira de vida do povo de Alcá, e melhorar a nossa cidade. Quando a gente tem que criticar as coisas, a gente critica com embasado, né, em tudo que nós conversamos aqui, tudo que nós criticamos, a diretora e a administração é correta, mas quando nós temos algum, alguma, tão ilogio, eu acho que também é bom que a gente também se pague, se comente, né, e eu não quero fazer um ilogio aqui à Secretaria Nacional de Agricultura, principalmente ao departamento veterinário da Secretaria. Nós tivemos um convívio na semana passada aqui, um cachorro de Tibu, que fugiu, né, de uma residência, e atacou um animal, um cavalo, e fez um dono bastante grande desse animal, e foi suplicado pelo morador, e a gente entrou em contato, através do batalhinho, do assessor que está aqui, com a Secretaria, e rapidamente o pessoal da veterinária esqueceu o local, né, para fazer o atendimento ao animal. Então, eu quero agradecer a eles, porque realmente foi uma situação bastante complicada, o animal estava sofrendo bastante, e eles foram rapidamente atender esse animal, né. Também gostaria de agradecer aqui, que hoje nós votamos quatro projetos de outro, a todos os vereadores, que na segunda votação hoje, aprovaram. Também gostaria de agradecer. Muito obrigado.